Bom dia rapaziada, começando mais um vídeo daquele jeito Green Raps no canal Dessa vez estamos aqui em Pinheiros em São Paulo Vou montar dois quartos aqui para andar aqui nessa garagem, também tem uma área ali atrás E a gente está começando agora São dois quartos, vai ter rodinhas, a gente já está aqui as rodinhas Vocês vão acompanhar tudo mais esse vídeo no canal, está eu e o Will O Will que é um skatista amador, está em São Paulo E sempre que a Green Raps vem para São Paulo, ele está junto Certo rapaziada, então vamos nessa, vamos trabalhar Vocês vão acompanhar tudo, são dois quartos de 1,25 por 80 de altura, bem divertido E a gente vai começar os trabalhos agora Basquete, skate, bem da hora aqui Pinheiros, uma zona bem tranquila aqui, não conhecia Então vamos lá, vocês vão acompanhar tudo aí com a gente A partir de agora, e a gente já volta aí Quando a estrutura estiver pronta dos nossos quartos Para mostrar alguns detalhes que todo mundo pergunta E a gente vai mostrar nesse vídeo aí, então se liga Presta atenção, Green Raps on Fire Espera aí, deixa eu botar bem tranquilo Eu vou te auxiliar aqui primeiro, tá? E é isso aí rapaziada, meio dia finalizado aqui Já chegou a gente aí para fazer o teste Primeiro drop, a pista para ela Vamos ver então, ela já anda, já colou um adesivo da Green Raps Olha, tem a manha já, virado Aí ó, primeiro drop já inaugurando A tinta não está muito seca, só um dropzinho E ela já tem a manha, cara Ó Gostou? Fala para nós Gostou? Ficou bom? Ah, então está bom Se ficou bom, está bom Ó E é isso aí rapaziada, nós vamos finalizando mais um vídeo no canal Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando Green Raps, 15 anos E a gente deixou mais diversão ali no quintal Dessa vez aqui no bairro Pinheiros de São Paulo E a gente vai pegando a estrada Próxima parada, Minas Gerais Vamos fazer um half pipe Vocês vão acompanhar tudo Todos os detalhes Um half pipe de 8 de largura e 3 de altura E a gente vai se despedindo Se inscreve no canal, dá o like Compartilha aí, Green Raps on Fire E a gente vai se despedindo 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 E a gente vai se despedindo